Oi, oi gente! Começando mais um vídeo de Respondendo Perguntas. Fazia muito tempo que eu não gravava um vídeo desse aqui pra vocês, por isso, animadíssima pra começar. Se você não sabe de onde veio as perguntas, eu deixei uma foto lá na nossa comunidade aqui do YouTube pra vocês deixarem as perguntas de vocês. Então, se você não acompanha a comunidade do canal, você perdeu a oportunidade de perguntar aqui hoje, entendeu? Mas não se preocupa que eu vou gravar mais vídeos assim de Respondendo pra vocês. Eu peguei aqui as perguntas com mais likes ou as perguntas mais frequentes, tá bom? Porque assim eu agrado a maioria. Não fique chateada se a sua pergunta não apareceu aqui. Eu também sempre tô respondendo perguntas lá no meu Instagram, que é arrobaaldrivernines, que é mais real time do que aqui no YouTube. Então, simbora, sem mais bababá, bora começar esse vídeo. Deixa o like, compartilha com uma amiga sua pra começar a seguir este canal. E a gente atingir 2 mil inscritos. Antes que vocês me perguntem, que toda vez que eu fico muito tempo aqui falando com vocês, vocês me perguntam do meu batom, já falo aqui, tá bom? É esse aqui, ó. Avon True Power Stay na cor vermelhaço. Esse aqui, ó. Tá bom? Então já fica aí pra vocês, porque eu sei que isso aqui chama atenção. Meus acessórios são da Articoco, camiseta da Shein, tá bom? Que sempre rola. Bom, primeira pergunta é uma pergunta um pouco mais polêmica. Ah, e deixa eu falar. Eu não vi, assim, eu vi porque eu tive que selecionar as perguntas, mas eu não fiquei pensando muito em cada uma. Então o que vai sair aqui é o Alvife Cores, tá? Primeira pergunta é da Vitória Oliveira. Como você lida com comentários maldosos ou de pessoas que acham que sua vida se resume a 20 ou 30 minutos de vídeo? Beijos pra você, pro Rô e para as gatitas. Beijo pra você também. Vitória. Bom, eu apago eles. Basicamente é isso. Porque assim, gente, uma crítica construtiva que te machuca, que te ofende, não é uma crítica construtiva. É literalmente um comentário maldoso que não vai agregar em absolutamente nada na minha vida, e nem na vida das pessoas que eu amo, e nem nas pessoas que seguem o canal. Só vai ficar ali, talvez, começando assuntos desnecessários, porque o que a pessoa comentou com certeza é desnecessário. É uma energia negativa. Eu penso que muito do que a pessoa externaliza é aquilo que ela tem dentro dela. Então se ela tá comentando aquilo, é porque a vida dela deve estar péssima, horrível. Eu não respondo comentário negativo, eu simplesmente apago eles. Eu acho que talvez uma vez no canal eu já respondi, mas pra vocês verem como é relevante, eu nem lembro qual que era o comentário. E então é isso. Como que eu lido, eu apago eles, eu entendo que o que aquela pessoa tá externalizando é o que vem dentro dela. Então se é maldade, se é coisa negativa, eu vou simplesmente bloquear e apagar. A maioria das pessoas, se você aí, quer dizer, a pessoa não vai estar vendo, né? Mas quem é bloqueado do meu canal ou do meu Instagram é porque fez algum comentário infeliz, seja aqui no meu perfil, aqui no meu perfil não, aqui no meu canal no YouTube ou no meu perfil no Instagram ou no TikTok. E tem muitos, gente, que eu acabo não vendo e se vocês verem, simplesmente ignorem, não criem briga. São pessoas que são vazias. Esse é o meu pensamento. E muitas vezes, agora como que eu lido com isso, né? Muitas vezes me machuca, tá? Eu sei que isso acaba instigando mais ainda uma pessoa ruim a comentar coisas negativas, saber que eu me importo. Mas sim, eu me importo, eu sou um ser humano. Eu bloqueio, eu apago, mas aquilo fica na minha cabeça porque normalmente a pessoa pode até mexer numa ferida sua. E eu venho trabalhando isso ao longo dos dois, três anos aí que a gente já tem de canal. E é isso. Eu apago, muitas vezes me machuca, mas vida que segue, né, gente? São os prós e os contras de ter a vida aberta aí no YouTube, no Instagram, em todos os lugares. É você conseguir continuar. Eu acho que esse é um dos maiores contras, assim, de trabalhar com a internet, é você poder receber esse tipo de comentário. E aprender a lidar com isso. Mas graças a Deus eu tenho o Rô, o Rô me ajuda muito. E ele sempre fala, é um comentário negativo de 300, você vai ligar pra esse 1? Então é isso, é muito trabalhar o mental. É assim que eu lido. Próxima pergunta da Laís Cavalcante. Como é a rotina do Rô? Essa aqui a gente achou muito engraçada, tá? Porque ele foi ler as perguntas e me falou. Quando você ficar milionário no YouTube, porque vai... Nossa, Deus te ouça, amiga. Ele pretende sair do trabalho pra te acompanhar? Vejo que alguns maridos fazem isso. Ele daria um ótimo youtuber também. Vocês são fofíssimos e engraçados juntos. Muito obrigada por estar com a gente, por todos os elogios. E como que é a rotina do Rô? Resumindo, o Rô, ele acorda muito cedo. O Rô, ele acorda 5h40 da manhã pra eu tomar banho. Que ele tem que sair daqui de casa. É... 6h50 pra estar no Fretado 7 horas. Que ele viaja todos os dias, uma hora, até Cabreúva. Ele trabalha em outra cidade. Volta de Fretado. Chega em casa só noitão, que é o único tempo que eu tenho pra ficar com ele. E também de manhã, quando eu acordo pra fazer o café da manhã pra ele. Ai, mas isso que eu faço café da manhã pra ele. Ele não pode fazer sozinho. Sim, o gente pode, mas eu faço questão de acordar e ficar com meu marido de manhã. Eu amo preparar o café da manhã dele. Eu pulo da cama assim, ó. Quando ele tá com o secador ligado, eu já levanto, já vou lá e preparo o café da manhã. Por isso também que eu parei de treinar 6 horas da manhã. Pra poder ficar com ele. E eu percebi que também eu conseguia treinar um pouco mais tarde. Então essa é a rotina do Rô. A rotina dele é muito corrida. E quando eu ficar milionária no YouTube, ele pretende sair do trabalho pra te acompanhar? Duvido muito, tá? O Rodrigo, ele é muito bom no que ele faz. Ele é engenheiro mecânico. Ele é uma pessoa muito inteligente. Ele é super articulado. Extremamente paciente. Até pra estar junto comigo. Ele é a pessoa mais paciente do mundo. Então eu vejo isso como uma qualidade muito grande nele. Até pra posição que ele tá na empresa. O cara que ele tem. Ele é uma pessoa que sabe gerir muito bem. Conversar com as pessoas. Lidar com todo mundo. Eu não acho que ele sairia do trabalho dele pra me acompanhar. Mesmo que eu ficasse milionária. E se eu ficar, graças a Deus. Ele vai continuar no trabalho dele. Tá? Eu acredito que vai ser dessa forma. Mas tudo pode mudar lá na frente. E você vê que muitos maridos fazem isso. Eu vejo isso, né? A Nina Secrets. A Fabi Santina também. Acho muito difícil. Ao menos que a gente abrisse uma empresa. Tá bom? Se a gente abrisse uma empresa. Que é uma vontade nossa. Lá no futuro. Lá na frente. Preciso guardar muito dinheiro pra isso. Ele... Eu acho que aí sim ele deixaria. Mas pra trabalhar comigo em produção de conteúdo, não. Mas pra abrir uma empresa, sim. Respondido. Espero que eu não tenha ficado confuso. A Scarlett. Que nome lindo. Perguntou. Já pensou em gravar Eu Nunca com seus irmãos e o Rô? Não sei. Se vocês falarem pra mim que vocês querem ver, eu gravo. Tá bom? Comenta aqui embaixo. Se vocês quiserem. Comenta muito. Que aí eu vou ver. E aí eu gravo. Tá bom? Quem quiser, ó. Bota aí um emoji. Um emoji. Tô pensando. Põe um emoji de coração vermelho. Tá bom? Quem comentar o coraçãozinho vermelho, eu sei que quer que a gente grava esse vídeo de Eu Nunca com os Meus Irmãos e o Rô. Mas é um vídeo meio perigoso, né? Porque Eu Nunca é sempre muito polêmico. Próxima pergunta é da Gabriele. Oi, Audrey. Conta como foi sair de um relacionamento abusivo, se reconectar com si mesma e a importância do autocuidado em todas essas etapas. Sair de um relacionamento abusivo com muita dependência emocional. E vocês, seus vídeos, têm me ajudado muito nessa fase. Eu fico honrada de ajudar você, Gabriele, a sair desse momento ou ser também um momento de distração na sua vida. Quando vocês me falam esse tipo de coisa, é o que mais mexe comigo, é o que mais me faz ver que eu tô no caminho certo, porque muitas youtubers que eu acompanho, elas participam desse momento pra mim também. À noite, quando eu tenho crise de ansiedade, que acontece, né? Eu ainda tenho. Eu sempre ligo um canal no YouTube que eu gosto, principalmente de vlog, assim, pra eu me desconectar, pra eu estar ali assistindo com a pessoa. Então, eu sei o que vocês passam e eu fico honrada de ser essa posição, essa pessoa pra vocês, essa companhia, tá? Como que foi sair do relacionamento abusivo? Eu acho que eu nunca contei aqui no YouTube, mas no Instagram sempre tem essas perguntas de relacionamento abusivo. Antes do Rô, meu namoro antes do Rô, ele foi extremamente abusivo, foi extremamente tóxico. A pessoa, nem sei se hoje tá se tratando, mas na época era alcoólatra. Eu tentei muito ajudar a sair dessa, mas uma coisa que a gente tem que entender é que quando a pessoa não quer ser ajudada, a gente praticamente fica dando soco em ponto de faca. Não tem o que fazer. Eu demorei muito pra perceber isso. Demorei muito, não. Porque, na verdade, eu acho que eu namorei com essa pessoa um ano e dois meses, mais ou E o difícil é você... O que você tem que ver é que todo mundo à sua volta tá te falando isso e só você não percebe. Mesmo assim, eu demorei um ano e dois meses pra poder terminar, pra poder falar, mano, chega, isso aqui é uma coisa que eu não quero pra minha vida. Eu acho que o mais importante é você perceber que aquilo não está sendo bom pra você. Se você se sente sempre culpada de todas as situações, se você, quando tá com ele, a maior parte do tempo é ruim do que boa, se... Eu não preciso nem falar de agressão, tá? Tanto verbal quanto física, emocional. Se você sente qualquer uma dessas coisas muito presente no relacionamento de você e do seu relacionamento, é abusivo, tá? Então, eu sei que às vezes a gente tem e cria essa dependência emocional da pessoa. Isso você vê também, quando você coloca a sua felicidade no outro, aí já é um red flag, já é uma bandeirinha vermelha de que, tipo, você precisa se colocar em primeiro lugar. Então, pra mim, foi um alívio. Eu, assim, eu cheguei num nível que quando a gente terminou, eu tava me sentindo aliviada de ter terminado. Foi difícil de tomar a decisão até que a gente saiu de novo, mesmo depois de ter terminado, mas a partir do momento que eu percebi que aquilo tava sendo extremamente tóxico pra mim, eu terminei. É que no meu caso, é muito triste, mas a pessoa, quando ela tá alcoolizada, ela fica extremamente agressiva. Então, vocês já imaginam o que aconteceu. Depois de um determinado caso, alguns, na verdade, mas um último muito pior, foi quando eu falei, chega, não é isso que eu quero pra minha vida, não é isso que eu quero pros meus filhos, eu me amo em primeiro lugar, acabei com aquilo. Então, acho que o importante é você se colocar em primeiro lugar, perceber que isso tá sendo tóxico pra você e terminar, mas assim, amiga, não é terminar de, ah, paramos de se... ah, terminou e beleza, ele vai vir falando com você. Não, é acabou. É bloquear o número de celular, é bloquear o Instagram, é bloquear o Facebook, é não ter contato com essa pessoa nunca mais na sua vida. Porque se era tóxico e abusivo, você quer eliminar, entendeu? Pede pra Deus te ajudar a eliminar essa pessoa da sua vida, foi isso que eu fiz e graças a Deus, isso acabou. Eu espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Se você está em um relacionamento abusivo, você quer sair dele, você precisa se desligar dessa pessoa de todas as formas possíveis. Porque essa relação de tóxico pode ser tanto de você com ele e ele com você, e você é dependente emocional dele e ele dependente emocional de você. Então você vai ter que tomar a atitude de cortar de vez e acabar. Não faça pela metade, não continue se falando. Um relacionamento tóxico não acrescenta pra nenhum dos dois, é abusivo. Então termine pra sempre. E aí com o tempo você vai aprender a se amar e se colocar em primeiro lugar, a se conhecer e ser feliz consigo mesma. Aí sim você vai poder, num futuro, ter um relacionamento com outra pessoa. Porque você vai ter entendido que primeiro é você, depois vem a outra pessoa. Porque se você depende da felicidade do outro pra você ser feliz, você nunca vai ser feliz. Então é um processo. Corta ele da sua vida, tá? De todas as formas. Próxima pergunta, Nessa Rodrigues. Conta um pouco sobre o seu inglês, como aprendeu e algumas dicas para quem quer aprender. Assim, pra mim, eu sempre fiz aulas de inglês quando era mais nova na Wizard. De fato fui aprender quando eu fiz intercâmbio. Então o importante pra você de fato aprender é você falar. Não adianta você ficar estudando, estudando no papel, 500 livros. Você precisa falar, você precisa ter a prática, entendeu? E é falando que você vai perdendo a vergonha e não tenha medo de errar. Então, pra você de fato aprender inglês, eu só de fato aprendi quando eu vivi fora do Brasil. Mas você pode ter aulas. É por isso que eu falo pra vocês, aqui não é publicidade do Candy. Mas fazer aulas de inglês praticando com uma pessoa nativa é a melhor forma, entendeu? Ouvindo música em inglês, lendo as lyrics, né? A letra em inglês. Assistindo série em inglês. E deixando com a legenda em inglês pra você entender o que aquela pessoa tá falando. Então eu acho que a melhor forma é você praticar falando também. Não é só estudando. Você precisa soltar a língua. Se você não soltar a língua, menina, você não vai aprender. Então faz isso. Se você tiver condições de fazer o intercâmbio, eu super recomendo. Eu com certeza vou botar meus filhos no mundo pra fazer intercâmbio. Que é a melhor forma de você aprender inglês. E sem contar toda a experiência cultural, né? Que é um plus. Próxima pergunta, Isabela. Queria saber mais sobre a sua formação profissional. Como decidiu o que cursar? Como foi o curso? Como foi a inserção no mercado de trabalho? E como foi o processo de decidir uma nova carreira? De começar uma nova carreira? Tá, você fez muitas perguntas. Como que eu decidi cursar? Eu tava saindo de moda, né? Eu sabia que eu gostava muito de me comunicar. Eu não me encontrei na área da moda. Eu gosto de moda, mas como gosto, não como profissão. Ainda bem que eu percebi isso depois de um ano e meio cursando moda. Não terminei o curso. E aí eu tinha na cabeça relações internacionais, relações, comércio exterior. E aí que eu descobri as relações públicas. E na época foi o que me caiu. Na época nem existia essa questão do influenciador. De conectar a marca com influenciadores, que hoje é uma coisa gigantesca pra relações públicas, né? Você também trabalhar ali a imagem de marca ou com o influenciador, que também tem relações públicas que trabalham diretamente com o influenciador. Enfim, assessoria de imprensa também era uma coisa que me atraía muito, sem ser o jornalismo de fato. Então foi outra coisa que me levou pra relações públicas. Então foi assim que eu decidi cursar o curso. Como foi o curso? Incrível. Agora eu acho que deve estar muito melhor, porque está muito mais atual. Na minha época não existia esse negócio de comunicação com influenciadores. Na época era muito mais... Propaganda de TV era maior na época do que os influenciadores. E hoje eu vejo que produtores de conteúdo estão assim pau a pau com a publicidade em televisão, rádio, no que for. Então o curso foi incrível. Acho que hoje deve estar melhor ainda. Como foi a inserção no mercado de trabalho? Foi super rápido. Por quê? O mercado de trabalho, de assessoria de imprensa como um todo, ele é muito grande e está só crescendo. É um mercado de trabalho que só cresce, só aumenta. Toda empresa precisa de relações públicas. Então, pra mim, eu acho que tanto antigamente, quando eu procurei emprego e achei, como hoje em dia não vai ser uma coisa difícil de você se inserir no mercado de trabalho, porque o mercado, ele pede por profissionais da área. Como foi o processo de decidir começar uma nova carreira? Eu já estava, eu comecei a trabalhar de home office, né? Foi quando começou a pandemia, foi quando eu comecei o canal. Era uma fase que eu estava assistindo muito o YouTube e me deu essa vontade. Eu falei assim, pô, e se eu tentasse criar um canal meu, né? Trazendo ali o conteúdo que eu assisto, que é vlog, rotina, tudo mais. Nem tanto rotina na época, porque não tinha muitos vídeos de rotina, mas mais vlogs. E foi assim que eu comecei. Eu falei assim, bom, eu vou continuar trabalhando na minha profissão, porque o YouTube demora pelo menos um ano pra você conseguir monetizar e render de fato. O meu foi muito rápido, mas eu acho que eu sou um ponto fora da curva. A maioria das pessoas que eu via era um ano pra você conseguir monetizar. Eu demorei acho que três meses. Mas mesmo depois de três meses, a recompensa financeira é muito pequena. Então, pra minha mudança de carreira de fato acontecer, eu tinha que me sentir estava financeiramente com o YouTube pra poder largar a minha profissão, meu antigo emprego, e seguir só com o YouTube. Então, o processo de começar desse dia a fazer o canal foi fácil, porque eu comecei enquanto eu trabalhava, mas o mais difícil foi de fato deixar. Eu demorei dois anos até o meu YouTube render o suficiente pra eu poder largar a minha profissão. Então, o processo foi longo, mas no final deu certo. Próxima pergunta, Andressa Evangelista. Ah, Adrião, os seus vídeos. Muito obrigada, Andressa. Já pensou em gravar algo com a sua irmã, tipo tag de irmãs ou papo calcinha? Já! Já! Eu quero muito trazer a D aqui no canal. Inclusive, a senhora Andressa, ela pensa em um dia abrir um canal. E eu vou ser a maior motivadora dela. Eu já falei pra ela que é um compromisso muito grande que ela vai estar assumindo, mas que eu vou ser a primeira pessoa a incentivar ela a fazer. Eu vou pensar nessa questão do papo calcinha. Comenta aí se vocês querem. Se vocês quiserem, comenta aí um biquininho, aquele biquininho de bolinha, uma calcinha, alguma coisa que remeta a papo calcinha. Que eu acho que ia ser muito engraçado. Eu, vocês sempre falam, ah, você não tem vergonha de falar. A gente não tem o mesmo. Somos mulheres. Se a gente não conversa com nós mesmas, ninguém vai conversar, entendeu? Você vai conversar isso com quem? Com seu marido? Não! Então, se é pra falar de corrimento, eu falo. Se é pra falar de sexo, eu falo. Se é pra falar do que for, eu vou conversar aqui com vocês. Próxima pergunta da Valéria Pedrosa. Acho você um bom casal perfeito, que combinam muito. Vocês pensam em aumentar a família? Sim. Eu sempre respondo esse tipo de pergunta nos meus vídeos de respondendo perguntas. Porque sempre tem gente nova aqui no canal. E eu já tenho 30 anos. Já não, eu não me acho velha, não me acho nada do tipo. Mas sempre tem perguntas, né? Porque vai chegando perto dos 30, 35, essa pergunta fica cada vez mais frequente. Então, acalmei o coração de vocês. Eu e o Rô, a gente quer ter filhos. Não agora, mas a gente vai ter, tá bom? Então, a gente pensa sim em aumentar a família. A Vivian Silva perguntou. Ela, a Vivian, você é maravilhosa. Eu sempre vejo seus comentários. Ela comenta em praticamente todos os vídeos. Ah, eu maratonei o canal nos últimos meses e você se tornou minha companhia diária. Muito obrigada, é uma honra. Sua essência é incrível. Parabéns por manter sua essência e sempre buscar qualidade no que faz. Vem os 200 mil. Vem, gente, vem os 200 mil inscritos. Pense em comemorar de uma forma diferente ou com as escritas? Sim, eu tenho muita vontade de fazer encontrinho. Mas eu preciso pensar em uma forma que seja seguro pra todo mundo. Não só pra mim, como pra vocês também. Porque tem muita gente louca aí, né, na vida. Já apareceu vários malucos aqui no meu canal. Eu que apago os comentários. É bem bizarro. Então, eu tenho medo, sabe? Eu preciso pensar numa forma de reunir todo mundo. Eu já pensei em uma que ia ser um investimento meu pra gente poder se encontrar. Mas aí seriam poucas pessoas, né? Porque demanda um investimento alto. Mas eu penso sim, tá bom? Em comemorar isso. Próxima pergunta é da Jéssica, que tá sempre aqui comigo no canal também. Ah, o primeiro eu quero dizer que você me inspira demais. Muito obrigada. Ultimamente, só seus vídeos eu assisto aqui. Eu queria que você falasse mais sobre como foi e está sendo sua experiência na clínica do Muzi. Perfeita, maravilhosa. Eu antes fazia só atendimento online com a Fê. A minha antiga nutricionista, a Fê. Vou deixar o arroba dela aí na tela. Ela era incrível. Mas como eu sou aqui de São Paulo e ela é de outra cidade, eu sentia falta de ter avaliação física. Por isso que eu fui pra clínica do Muzi, que é muito perto da minha casa. É tipo, aqui do lado. Se fosse a clínica do Muzi no outro lado da cidade, eu não iria. Eu fui aqui do lado porque era extremamente perto. E eu tô amando, assim. É um atendimento completo. O nutricionista que eu tô passando, ele também é formado em educação física, então ele consegue combinar a minha dieta, né? Meu plano alimentar com os meus treinos. Ele sabe o que eu tô comendo, ele sabe o quanto que ele pode exigir de mim nos meus treinos. Então é um atendimento completo. Poderia falar a média de valores da consulta? Então, eu não sei como são com todos os médicos lá dentro. Eu acredito que mude de um pro outro. Atualmente, a consulta, ela pode variar de 500 até 1.000 e tralala de reais. Eu não vou abrir de fato o valor, porque não sei se isso muda de profissional pro profissional lá dentro. Então, se vocês quiserem realmente saber o valor exato, entra em contato lá na clínica do Música. Elas respondem super bem pelo WhatsApp. E é isso. Então, não é barato, é bem caro, mas é um investimento que eu faço na minha saúde e gosto bastante de lá. O que te fez decidir ir na clínica dele? A distância, né? Que é aqui do ladinho. E se existe protocolo fechado que eles passam? Não existe protocolo, pelo menos eu não perguntei sobre um. Desde o momento 1 que eu cheguei lá, tudo foi muito personalizado. Então, não, eles não fazem nenhum tipo de protocolo. E eu sei o tipo de protocolo que você tá falando, porque eu já passei em outros momentos da minha vida, antes do canal, com outros profissionais que faziam aquele negócio, sabe, que te imprimia e você sabia que aquilo não foi muito bem pensado pra você, mas é pra perda de peso em geral. Então, eu sei o que você tá falando, mas lá não tem isso. É super personalizado. A Jéssica Costa perguntou, Ah, você nos inspira demais. Minha pergunta é, quem te inspira? Você tem uma pessoa específica que não perde nenhum vídeo? Ei, stories. Eu tô pensando aqui, porque tem algumas influenciadoras que eu assisto muito os vlogs e vídeos como um todo. Tem algumas gringas também, mas assim, as brasileiras que vocês conhecem, Fabi Santina, Nina Secrets, os stories da Fabi e da Nina, não tanto, mas é tipo assim, canal no YouTube. O Instagram, os stories, gente, eu não sou de ficar assistindo. Eu sou muito mais do YouTube. Tipo assim, chega de noite, eu não quero nem ver o meu celular, porque eu trabalho com isso, entendeu? Eu quero chegar, sentar no sofá e assistir um vlog bem gostoso. Eu sou esse tipo de pessoa. Então, eu assisto o Fabi Santina. Então, posso não falar dos stories? Porque dos stories, eu não sou de ficar acompanhando alguém assim. Mas, Fabi Santina, Nina Secrets, né, como eu já falei 500 vezes, Nicole Prazeres, tô pensando aqui em quem mais. Deixa eu abrir os meus canais no YouTube pra poder falar pra vocês. Ah, um stories que eu gosto muito de assistir é o da Mari Saad. Ela não produz mais conteúdo no YouTube tanto, né, mas os stories dela eu gosto bastante. De Brasil, tá? Tô falando o Brasil. Ah, outros canais que eu assisto muito. O Cortes do Casemiro, eu amo assistir o Casemiro. Primo Cast, eu assisto muito, escuto muito os... E assisto também os podcasts. Tainara Reis, eu amo a Tainara Reis. Sou fissurada nos vídeos de tutorial de make dela. Eu acho que ela tem uma análise dos produtos maravilhosa. A Carol Pinheiro, que eu adoro, que eu sei que muitas de vocês também assistem. Eu sou fanzaça dela desde a época que ela era jornalista na Capricho, mano. Há muito tempo. Os sócios, eu acompanho muito. A Ana Lídia Lopes é outra influenciadora que eu gosto bastante dos vlogs. É uma pegada de vlog totalmente diferente do meu, mas ela traz uma paz, assim, quando você tá assistindo. Eu amo. E a rotina dela não tem nada a ver com a minha. Ela tem filhos já, tipo, é totalmente diferente. Mas eu tenho um prazer muito grande em assistir ela. Até pela fé que ela tem. Ela é uma pessoa, ela é uma mulher de fé. E eu admiro isso muito nela, assim. Então, eu gosto de assistir. Aí, falei de fé e agora uma pessoa totalmente nada a ver, que é o Diogo Defante também. Dou várias risadas com ele. Gosto da Bianca Andrade. Gente, se eu puder falar aqui, eu assisto muito o YouTube, tá? Joyce Fitamura. Tô vendo aqui. É isso. Esses são os canais que eu mais assisto. E também tem os canais das gringas, que eu assisto. A Fleur The Force, que eu nem sei falar o nome dela, que ela mora lá na Inglaterra. Tem a Games by Brands. Tem a Vi Rocha também, Vi Rocha brasileira. Tem a Michelle Choi. Tem a Alya Zaita, que eu gosto bastante. A Anna Newbert, que é outra que eu assisto. A Chelsea Trevor. Gente, YouTube, eu tenho uma penca de gente pra falar pra vocês. Você tem uma meta pessoal pra atingir com relação ao seu corpo? Sim. Eu tenho um grande desejo de conseguir definir principalmente a minha perna. Mas eu sei que isso é um longo caminho. Então, aqui no meu canal, eu nunca falo só sobre resultado físico. Eu aproveito muito o processo. Eu vou aprendendo muito com tudo que eu vivo. Que é o que eu compartilho aqui com vocês. Então, por mais que eu fale, ah, eu quero definir a minha perna. Eu não sou o tipo de pessoa que vai vir aqui e ficar falando que eu tô frustrada 500 vezes, que eu não tô conseguindo a definição muscular. Eu tô aproveitando o processo, entendeu? Eu vivo uma vida saudável, que seja bom pro físico e pro mental também, que é o mais importante. E é isso. Mas, assim, quero definir minha perna? Quero. Mas eu vou no meu tempo, no meu processo, sem ficar com neura na cabeça. Porque eu vejo que, infelizmente, o mundo fitness é um mundo que as pessoas ficam muito bitoladas naquilo. E eu não quero esse tipo de coisa por aqui. Próxima pergunta da Ju Gomes. Cadê? Você e o Rô soltam um pum na frente um do outro? Sim! Gente, não tem como não soltar pum na frente do marido. Comenta aí se uma de vocês não solta pum, mas vocês devem ficar constipadas, cara. Devem ficar com dor de barriga, porque eu e o Rô, a gente tem cinco anos de namoro. Eu acho que no primeiro ano, a gente já soltava pum na frente do outro. Não tem como, gente. Dorme na mesma cama. Você não vai soltar pum. Não tem como. Mas, assim, às vezes a gente tá num clima, alguma coisa um pouquinho diferente. Você sabe ali que, né, vai rolar alguma coisa. Mas aí nessas horas a gente dá aquela segurada. Vai sair pra jantar, tá no carro, tá? Sei lá, tá num momento um pouco mais apaixonante, assim, que você quer que as coisas esquentem. Aí eu não solto. Mas no dia a dia normal, você solta, entendeu? Eu não vou sair do ambiente pra ir em outro, pra soltar pum. Até porque o meu pum é silencioso. Eu não acredito que eu tô falando isso aqui. Mas o do Rodrigo é barulhento, e o meu é silencioso. Próxima pergunta é da Joana. Alguma coisa te assustou com a idade? Pressão para água, tive menos beijo de Portugal. Eu quero ir pra Portugal e fazer um encontrinho, de verdade. Eu quero ir muito pro Portugal, cara. Beijo pra você também, Jo. Pressão pra água sem filhos. É o que mais recebo de caixinha de perguntas. Quando que vai ter filho? Quando que filhinho vem? Quando que a filhinha vem? Sabe? Esse tipo de pergunta. E agora, pessoal, eu tenho muitos achievements. Tenho muitos planos que agora que bateu os 30, eu fico muito reflexiva sobre a minha vida. Isso tem até me dado um pouquinho de ansiedade. Porque tem algumas coisas que eu quero concretizar, mas que eu não tô conseguindo colocar no papel pra fazer, sabe? Eu preciso, de fato, sentar e planejar. Uma delas é um dia ter a minha própria marca, não sei do que. mas é isso. Acho que de bate os 30, você começa a se perguntar sobre o que você tá fazendo da sua vida. E eu acho que isso vai aumentar mais ainda quando eu tiver um filho. Então, sim, a pressão bateu pra tudo. Filho, realizações pessoais, tudo que você imaginar. Até cuidado pessoal. Cuidado com a pele e tudo mais. Você, aí agora a Manu, você alguma vez chegou a passar pelo processo de bulking? Além disso, tenho curiosidade de saber como você era na adolescência. Engraçado. Então, esse termo de bulking, pra quem não sabe, o bulking vem no inglês, é tipo, ganho de peso, né? Ganho de massa magra. E quem faz bulking é atleta. Isso eu escuto muito do MUSE, que eu escuto ele todos os dias no banha. Não, nunca fiz bulking, é... E não tenho nem vontade. Eu sou uma pessoa com uma estrutura grande já. Eu não me vejo fazendo bulking porque eu sou uma mulher de perna grossa, quadril largo. Eu não me vejo passando por esse processo de bulking. Além disso, eu queria mais manter e definir que é o que eu falei pra vocês. Curiosidade de saber como você era na adolescência. Eu era uma menina muito tímida, é... Tímida na medida, assim. Não sei explicar. Sempre fui muito caseira desde a época da adolescência. Da escola eu queria ir pra casa pra poder ficar, sei lá, assistindo televisão, relaxando, dançando dentro do quarto. Era tipo uns negócios assim. Eu era uma pessoa muito da paz. A adolescência era antigamente... Não é antigamente. Não é nem antigamente, né, gente? Nem faz tanto tempo assim. Mas eu vejo que as adolescentes de hoje em dia estão muito diferentes. Principalmente do tipo de menina que eu vejo no TikTok. Eu era uma menina muito mais desligada. Não existia esse negócio de ficar o tempo todo no celular, não tinha Instagram. então eu gostava muito de andar de bicicleta. Eu ia no inglês, eu ia na natação. Sempre foi uma menina muito ativa. Graças a Deus meus pais me deram condições pra fazer as coisas, né? E é isso. Esse era o tipo de pessoa. Eu saia com as minhas amigas, eu ia no cinema, a gente fofocava. Essa era a Audrey da adolescência. Eu nem me preocupava tanto assim com academia, nem nada disso. Eu era muito mais de boa. Até porque na adolescência você era uma pessoa mais tranquilex, né? Pelo menos na minha época. Mas eu também era uma menina muito insegura, tá? Tímida e muito insegura. Sempre fui. Graças a Deus consegui trabalhar isso em mim. Ainda tenho minhas inseguranças, mas bem melhor do que era antes. Próxima pergunta é da Raíssa. Qual o seu maior sonho? E descreva assim em três palavras. Caraca, que difícil. Eu acho que viver de renda é uma coisa bem superficial, assim, mas é verdade. de não precisar... Tipo assim, o meu dinheiro investido rende um salário inteiro a ponto de eu conseguir me sustentar, sustentar a minha família. E, enfim. Porque meus pais, querendo ou não, eles vão ficar um dia mais velhos e eu quero poder dar uma condição de vida boa pra eles, né? E aqui no Brasil ainda que é complexo, né? Você ir chegando na terceira idade ou você ser mais velho. Porque tudo fica muito caro, né? Plano de saúde, enfim. Então eu quero ter uma condição boa pra toda a minha família. Então eu acho que qual o seu maior sonho? Viver de renda e sustentar a minha família. Mas isso é um sonho muito distante. Porque também tenho... Hoje em dia eu tenho o sonho de ser mãe. Tem outras coisas também. Descreva-se em três palavras. Eu acho que... Esperta. Eu nunca fui uma pessoa inteligente. Pra saber... Agora puxando também o gancho da pergunta anterior. Eu nunca fui aluna nota 10 na escola, tá? Eu sempre era uma aluna na média e eu tinha dificuldade em muitas matérias. Então eu não me considero inteligente, né? Mas eu sou uma pessoa... Eu me considero muito esperta. Muito determinada. Quando eu coloco uma coisa na cabeça eu vou e faço. Assim como foi com deixar a profissão e começar o canal. Preciso de muita determinação. Eu me considero também uma mulher forte. Eu passei já por muita coisa na minha vida e nunca fiquei me vitimizando por elas, assim. Eu sei que... Talvez outras pessoas não teriam passado pelas coisas que eu passei e continuado em frente, sabe? Então eu acho que... Eu me considero forte por isso. Então é isso. Eu acho que esperta... O que eu falei? Esperta, determinada e forte. Três palavras. A Jéssica perguntou... Já pensou em criar um quadro permanente no canal? Por exemplo, Papo Calcinha. Muitas de vocês falam do Papo Calcinha, gente. Eu acho que é porque eu não tenho vergonha de falar as coisas, né? Acho que você trata de assunto feminino com muita leveza e espontaneidade. Vocês gostariam de ter? Essa é a pergunta. Porque Papo Calcinha, pra mim, não seria eu trazer um tema. Seria, por exemplo... Agora, pensando junto com vocês, gente. Eu nunca pensei nisso antes, mas eu acho que... Eu deixaria uma vez por mês uma foto minha lá no Instagram. No Instagram não, na nossa comunidade do YouTube. E vocês iam deixar perguntas femininas pra responder. Aí eu podia responder sozinha ou responder... Chamar uma convidada, por exemplo, a minha irmã. Me fala, se vocês falarem, ah, Adri, essa ideia do Papo Calcinha é muito massa, eu super faria. Mas eu acho que criar um quadro permanente seria alguma coisa assim. Porque sempre vai ter um assunto diferente mesmo que seja um quadro permanente, entendeu? Aí vocês não iriam enjoar. Me fala. Vocês querem um Papo Calcinha? Vou começar a planejar isso por aqui. Não esquece de comentar o coração que aí eu vou saber que vocês querem muito. A Islânia perguntou, como está sendo a adaptação do seu corpo ao CrossFit? Quais estímulos você percebeu e a diferença em treinar musculação e o Cross? Peraí que eu vou beber uma água. Eu vejo que o meu corpo mudou a partir do momento que eu comecei a fazer CrossFit. Porque o gasto calórico é muito grande e a força, o esforço que você tem durante as aulas são muito maiores do que os treinos da academia. Você desafia mais o seu corpo, você acaba pegando mais peso e eu sempre faço isso de uma forma segura. O CrossFit que eu estou indo, o coach se preocupa muito com isso, né? Ele sabe que eu tenho duas áreas de disco e tal, mas o meu abdômen começou a marcar, o meu ombro começou a definir quando eu comecei a fazer o CrossFit. E o que eu vejo que eu fazia diferente do CrossFit e dos treinos de musculação? O peso. Eu sempre tive muito medo de pegar peso no superior na academia e no CrossFit eu pego com segurança, sabe? Lá no CrossFit os movimentos que tem da parte superior jogando pra cima são grandes, então acho que a definição começou a vir por isso. Eu acho que você consegue sim essa definição na musculação, mas você precisa se desafiar. E uma coisa do CrossFit é esse desafio constante consigo mesmo, de você sempre se superar. Então é daí que vem os resultados também do corpo, entendeu? É de você estar sempre aumentando o número de repetições, a carga, então acho que tudo isso influenciou. Então o meu corpo se adaptou super bem, eu tenho os meus limites no CrossFit e acho que todo mundo tem que saber fazer isso também, porque CrossFit é perigoso, como qualquer outra atividade, a academia também é perigosa, então eu sei dos meus limites e acho que é isso. Mas amo a musculação, amo o CrossFit, seguirei com os dois. A Isabela perguntou, Ah, como é a sua relação com a família do Rô? Beijos, amo te acompanhar. Acho que essa é uma curiosidade muito grande, eu vejo que vocês pedem para mostrar mais a minha família e a família do Rô aqui no canal, mas o que eu tenho para falar para vocês? Nem todo mundo se sente à vontade na frente das câmeras, às vezes você está em um momento de família e você tira a câmera e começa a gravar, a reação das pessoas é outra. Uma coisa é você estar ali, outra coisa é você estar com uma câmera junto, então eu acabo não filmando muito nem minha família nem a família do Rô. Às vezes eu filmo a minha família por ser a minha família, eu pergunto ali se eu posso filmar, mas a família do Rô eu evito filmar porque não tem necessidade de expor as pessoas, nem todo mundo se sente à vontade na frente das câmeras. Então eu sei separar bem esses momentos. Agora, não é porque eu não filmo eles que a minha relação com a família dele não seja boa, graças a Deus a minha relação com a minha sogra, com o meu sogro, com o meu cunhado, com o meu cunhado, com a minha cunhada é muito boa. Eu nunca tive problema com eles. Desde o momento 1 que eu fui na casa do Rô, eles sempre me receberam de braços abertos. É uma família que está sempre reunida, é uma família forte, é uma família que eu admiro muito. Eu gosto muito deles, tenho um carinho muito grande por eles, eu aprendo muito com eles também. E é isso, então não é porque eu não gravo que a minha relação com eles não é boa, minha relação com eles é extremamente boa, eu amo todos ali, de verdade. E gente, vou encerrar esse vídeo de respondendo perguntas por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, espero que eu não tenha me prolongado demais, eu não tenho noção de o quanto tempo eu gravei, se eu vou ter que dividir esse vídeo em dois, eu espero que não, né? Eu vou deixar esse vídeo, as perguntas minutadas, pra quem quiser assistir uma pergunta específica e ir lá e assistir, eu devia ter falado isso no começo e não agora, né? Mas eu deixo um minutado porque às vezes você não quer assistir tudo, ainda mais se der uma hora, mas quem me ama vai assistir tudo e vai deixar o like agora, compartilhar com uma amiga e vamos a 200 mil inscritos. Eu espero que vocês tenham gostado de passar esses momentinhos comigo, eu amo muito, muito, de verdade vocês, um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau!